Olá pessoal, então hoje vamos ver mais um editor de vídeo, o WinShot, que é um editor de vídeo gratuito que existe no seu celular. E ele existe, já abriu a tela aqui, existe a possibilidade de fazer pagamentos, e aí esses pagamentos tiram os anúncios e a marca d'água. Mas, independente, gratuitamente, tranquilamente, dá pra fazer várias coisas com ele. E ele tem a... então dá pra fazer vídeos, dá pra fazer fotos e dá pra fazer colagens, né? Trazer as fotos e fazer modificações na foto pra você fazer postagens nos seus stories. Mas hoje aqui nós vamos ver o vídeo. Então, vamos a um vídeo novo. Vocês podem ver aqui que eu fiz vários vídeos nele, né? Novo. Então, vai aparecer aqui. O que eu vou colocar primeiro, né? Eu vou aqui em foto. E eu quero colocar a primeira foto com o título do que é esse vídeo, que é os editores de vídeo. Aí eu clico aqui no verdinho, né? Vai aqui pra timeline dele, né? Agora, o que que dá pra fazer? Dá pra colocar música, dá pra trazer material do canvas, dá pra colocar stickers, né? Dá pra criar um texto, né? Você cria o texto. Vou exemplificar. Criei um texto ali, posso botar o texto aonde eu quiser, né? Posso mexer com este texto na figura e até mesmo no vídeo. É possível colocar os textos, né? Aqui eu escolho o tamanho, o tipo de letra e etc. Só que eu não vou colocar o texto ali, só pra mostrar pra vocês os filtros, né? Os efeitos. Então, ele traz bastante efeitos. Dividir também, ele traz a tela do dividir, quando você clica no dividir pra cortar um vídeo, né? Deletar uma parte, trocar o fundo, ó. Trocar o fundo, dá pra fazer aquele fundo distorcido, com borrão, né? Deixa eu voltar no fundo pra mostrar pra vocês. Ó. É que aqui, como a figura é grande, não está aparecendo muito fundo. Não está aparecendo só as bordas, ó. Volume, duplicar, né? E assim, tem várias, congelar o vídeo, quando é vídeo, né? Congelar. Bom, agora, eu já coloquei essa figura, então, eu vou passar ela pra cá, né? Pra que o vídeo que eu vá colocar, ó. Em branco, o vídeo. Vou, vou lá. Já coloquei foto, né? Eu vou escolher um vídeo agora. Escolher um vídeo que eu já passei. Um vídeo. Aqui, vou escolher um vídeo desses, ok? Ó. E passam, passa quadro a quadro, este vídeo que eu quero colocar. Agora, por exemplo, aqui, se eu quero colocar algo neste quadrante aqui, né? Eu quero colocar um texto. Então, eu vou lá, coloco o texto. Ó. E coloco o texto aonde eu quiser. Então, quando eu quero destacar algo, né? Dentro da... E aqui, neste... Nesta setinha, eu... Ok, volto. E aqui vai aparecer, aqui embaixo vai aparecer... Em quantos momentos esta palavra vai aparecer. Então, é possível colocar... Colocar... Palavras, né? Editar, se eu quero voltar lá pra editar tranquilamente. Se eu quero trocar a cor aqui, vamos supor... Ó, quero trocar a cor, botar uma cor mais clara. Ó, se eu quero colocar fundo, né? Aqui embaixo, tem várias questões, ó... Referentes a letras. Então, ele... Ele é um editor que ele... Ele é simples, mas ele é possível de colocar figuras, balões, né? Deixar o vídeo de vocês bem... Bem diferente. É bom até de brincar, né? Fazendo vídeo. Sticker. Eu vou botar um sticker aqui na minha... Vou botar aqui. No outro lado, ó. Ó, vários emojis também. Vamos ver como é que fica. Olá, pessoal. Hoje, então, estou trazendo pra vocês... Alguns vídeos. Então, eu vou dividir... Este assunto... Já apareceu, né? Aqui, eu vou dividir... Esse vídeo, ó... Dividir... Esse espaço daqui, eu não quero. Então, eu vou... Excluir. Certo? E ele é bem legal também para quando a gente quer colocar muitas figuras, como, por exemplo, projetos de turmas que a gente tenha feito e tenha tirado várias fotos e alguns cartazes, né? E queira apresentar as fotos dos alunos, para os próprios alunos, né? Fazer uma montagem de algo que a gente tenha feito na escola, onde dá para a gente alternar o vídeo e a foto. Ele é bem legal para isso. Bom, acho que já mostrei bastante para vocês e vocês notem, como ele está na versão gratuita, vão aparecer alguns anúncios, mas esses anúncios não vão aparecer no vídeo, eles vão aparecer no celular da gente, né? E vamos salvar lá em cima, no canto superior direito. Aqui, resolução, né? Como eu vou trabalhar com o YouTube, vai mil e oitenta. Salvar. Quer saber como ganhar dinheiro para o TikTok Lite? É isso mesmo, galera. O TikTok enlouqueceu. Galera, e para ganhar é muito fácil. Vocês vão baixar o TikTok Lite, vão clicar na moedinha lá em cima. Mas não aparecem essas propagandas no vídeo. Ó, está salvando, convertendo. Opa. Eu achei que fosse para o anúncio. E aqui eu já posso fazer direto. Se eu quero já compartilhar ele no Facebook, no YouTube, no Instagram, no WhatsApp, onde eu quero compartilhar, eu posso compartilhar esse vídeo. Certo? Então, bem prático de utilizar. Eu espero que tenha ajudado vocês. E estamos aqui para aprender. Eu fiz essa gravação, no gravador de tela do meu celular, no X-Recorder. Como eu disse antes para vocês, existem outros, né? Existem vários. Um abraço. E aí E aí